Nasci o filho mais novo, foi quando tudo se iniciou pra mim Num estúdio no quarto, fim de 2008, parecia que não, mas sabia que sim Já vou pensar pra você, esse cara tem o P P de pássaro, então eu digo pra você Enquanto aqui é a nova geração, cara de mal pra mim É foda, então se liga, sangue bom É isso que eu te falo, gago no improvisado E o malaga que nunca acaba, tá ligado, então Eu falo pra você aqui, falando agora, tá ligado O gago chega e sua cabeça já tegola A cara feia, fome e desanima Hoje eu tô com fome, fome de fazer rima Você entendeu, você é fútil Ele é pé, você de BSI Completamente inútil Otário, entende como faz Eu já te mostro que eu tô rimando e você já fica pra trás Você entendeu, eu rimo aqui, solto a voz Sou estrantão que não dá o de nós Fome de rima que é fome de improviso E com essa fome aí, o to acaba desnutrido Tá precisando de uma musculação Porque na arte da palavra não tem improvisação Tá faltando treinamento, é um jumento Seu rap sabe, no do é lento É o meu talento, cê tá ligado Agora eu te injalo Ele tem um pé no peito Mas não é o Pedro Paulo Tá suave, parça Agora cê enlata em AP de Pirates Porque eu sou pirata da rima Aê, mano Vê se cê entende Porque cê tá ligado, parça Que a rima chega e ela rende Cês falou de a sua geração Eu venho com a nova Porque eu mostro que eu sou evolução Aê, parça Vê se cê pega Porque cê tá ligado, parça Olha se parece que tá de fresta Deixa eu te falar pra tu, pirata Pirataria vem direto da sua lábia Cê me entendeu, meu, passa Que eu te falo, nova geração Treme o mic Porque vai sair com o baga Tranca-dramão Muita rima, mas não me alcança Nós é pirata, pois otário Hoje vão andar na prancha Pra virar, 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 virar Sabe que eu tô bolado quando faço fim Isso é natural No rap underground Do lado é os pirata E do outro é o original Cê tá ligado Eu tô falando pra você Cadê? Não tem trava Porque não tem o CD Pode ir pra parça Coisa que cê não fez Cê tá ligado Mano, é tipo ralcestas Fora da lei Porque cê falou Sem ladainha É fora da lei E hoje eu vim Se trazer pirataria Entendi Toma cuidado, hein Pirataria Cê tá ligado Tênis não volta DJ Aperta o play Pode ir pra você Pode ir pra você Pode ir pra você Aqui é no dia da nossa vitória Quem atirou em mim não é do seu interesse Mas quando eu rimo cê pergunta Que tiro foi esse? Que tiro foi no peito? Tipo a marabunda Eu tirei de primeiro e te bota na segunda É um calibre 3 ou então? Tipo a chuteira do Roberto Carlos Rap improvisado Eu dou um chute no seu rabo E você já não sabe se é uma bola Ou se entrou inteiro na boca É, mas você manda mal Que tiro foi esse? Você morre na vale do carnaval Vê se entende A irracional não é musculação Se quenta no supino cerebral Vai vendo só Que a criatividade na vantagem Tá ligado Chapa com sagacidade Te mato nessa cidade Eu tenho qualidade E do que eu faço Chapa com ser mais metade É, e o bagulho Minha rima é como ciclone Tá aqui a imitação do mano Tony Que eu te falo Tá ligado nessa rima Essa imitação do cara Ainda não leva estímil É da rima do rap Moleque, esse cu Meu boombap Vai ver negado Que vem chegando É desse rap Cultura pesada Que os caras já falam Então se é parceira Tem que entender Pra você poder flipar Pode ir pra A rima é astuta Que tiro foi esse? É o que eu escuto na quebra E ninguém muda Porque cê tá ligado Mano, é essa aqui Então vai ser um mano Cê tá ligado Cê não vai fluir Quem me escuta Tira é louco Eu dei um tiro de rima Entrou no seu ouvido E saiu pelo outro Bata o seu férbio E te doem cefálico Presta atenção Que agora o seu fim é trágico Ah, cala a boca Chapa Mas maltrata Mas o tiro que eu dou Sempre sai pela culatra Isso é diferente Vacilão Vai vendo que eu te mato Nessa pinta Somente argumentação Deixa eu te falar Essa argumentação Meu chapa Eu expliquei seu tiro Então já lungou Já taca Cê viu como é que é Esse tiro é seu Tá ligado Se fudeu Quando enfrentou Eu na rima Tá ligado Meu mano O beat tá acabando Mas algo sinceramente Nunca tá encerrando Psh, 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 psh Cês ouviram Cês tão ligado Pela ordem Barulho para Grego E a F-19 Barulho para Gago e Garnet Gago e Garnet Estão na próxima Tchau 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 Tchau